Numa ilha cercada de mágica, dois ilusionistas brasileiros vão desafiar a força mortal dos quatro elementos. A terra, o ar, o fogo. Uma simples faísca pode gerar consequências mortais. E no primeiro episódio, Henry e Klaus vão encarar o desafio agonizante da água. Tente a partir de agora ficar sem respirar por pelo menos 30 segundos. Ilusões de Risco, a nova série do Fantástico. Domingo, um Fantástico especial. É o nosso programa número 2500. E naquele novo horário, às 8h30 da noite, depois do Domingão com o Hulk. Você vai ver.